Olá tudo bem no vídeo de hoje nós vamos comprar semente para as aves que a semente aqui está acabando, deve ter o que? Acho que umas 200 gramas no máximo, meio quilo e esse lugar é lá em Mujimirim, então a gente vai dar uma voltinha de carro. O porquê que eu compro lá em Mujimirim? Eu achei o lugar lá, o lugar é organizado, o lugar é limpo, eu achei que as sementes de lá são assim de uma qualidade que eu não tinha visto em outro lugar, eu já comprei em semente em pet shop, já comprei no mercadão, já comprei um pacote fechado, tudo aqui em Campinas, eu não gostei das qualidades das sementes em Campinas, tem semente que a gente vai usar, tem poeira, tem galinho de árvore e já cheguei a abrir saco assim que a semente estava com um pouco de fungo, a semente quando ela está com fungo vai para o papo da ave, pode dar doença, pode matar, então eu não gostei muito da qualidade aqui da da semente de Campinas, foi quando eu conheci esse lugar Mujimirim, através de uma amiga minha e comprei a primeira vez, comprei a primeira vez e vi a qualidade das sementes, que foi inclusive o vídeo do mix de semente caseiro, eu usei a semente deles e hoje eu estou voltando lá, eu não estou ganhando nada com esse vídeo, eu estou fazendo mais o vídeo mesmo por causa da qualidade das sementes e minha preocupação com as aves, não só com as minhas, com a de mais alguém que foi comprar lá, então eu vou filmar o lugar para vocês, vou mostrar como que é o balcão lá, a organização, a limpeza deles, sem contar que o atendimento lá é muito bom, as vezes que eu furar fui muito bem recebida, as vezes que eu liguei também eu fui muito bem recebida, já tirei dúvida com eles pelo telefone ou whatsapp, eles são muito educados, eu gostei muito, não só do produto como do atendimento. Eu espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Aqui é o escritório que a gente é atendido, tem todas as amostras aqui do que eles vendem aqui, eu não sei de tudo né, mas vamos lá, tem vitamina, tem arroz cateta, arroz bolinha, níger, mistura pronta, mistura pronta, isso aqui é para coleirinha, isso aqui é vitamina, isso aqui é aveia, isso aqui é mineral, isso aqui se não me engano é mistura para calopsita, esse aqui é sem a francesa, painso, agora esse aqui se não me engano é mistura para papagaio, vem as misturas gente, vem tudo bonitinho ó, painso preto, painso verde, painso vermelho lá embaixo, certo? É um lugar muito legal aqui, agora vou mostrar para vocês o barracão deles, ali é painso e o alpiste e aqui é o barracão Aqui é o barracão deles, as misturas de papagaio, a vitamina, vocês podem ver, não fica no chão, é muito bem organizado Eles tem dois tipos de mistura de papagaio Mistura para canário Isso aqui é Pelo que eu estou vendo aqui é mistura para calopsita Mais mistura para calopsita Vocês podem ver aqui gente, é de qualidade É de qualidade, é de qualidade mesmo, tudo muito bem organizado O cheiro daqui inclusive é muito bom Aqui é onde eles empacotam Eu vou lá em cima para vocês verem também Olha lá Mistura para tico, cardeal, coleirinha, picharro especial, tem bastante coisa mesmo Olha só a organização desse lugar Eu já fiz minha comprinha aqui O barracão visto de cima É muita coisa gente, é muita organização O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Eu já fiz minha compra Agora eu vou voltar lá Para o criador para poder estar fazendo a mistura Se vocês quiserem mais alguma informação, tiverem alguma dúvida Deixem aí nos comentários, tá? Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima